Ah, que milagre, né? Você lavando a louça. Tem que gravar isso? Eu tenho. Gente, vocês são de testemunha, né? Milagre, primeira vez em dois meses morando nessa casa que ele resolve lavar a louça. Que mentira! Isso aqui é exploração animal, tá, Bruna? Olha, a campainha tá tocando, tá? Ah, não. Ao invés de ficar aqui abusando de mim, é o que você tá chamando lá fora. Tô vendo, tô vendo. Oi, quem é? É melhor você dar uma olhada ali. Ah, é louco. Dá a chave. Tá aberta ali. Ah. Oi, Elô. Chegou já da escola? Chegou atrasada. Peraí, o que é isso? Não, a Valentana não bateu. Você falando uma calma dessa? Como assim, a Valentana te bateu? É, uma menina só, uma alva na minha sala. Ai, meu Deus do céu. Entra, vai, entra, que a gente vai conversar. Ai, vê se pode, Elô. Essas escolas estão cada vez mais difíceis. Como assim, alguém bateu, né, Elôisa? Eu achei que ia entrar, Valentana. Elôisa, se acalma e me conta direito essa história. Isso, Elô, dá uma aguinha pra ela. Fica mais calma. Deixa eu ver isso. Tá feio demais. Como assim uma menina te bateu? Eu tinha certeza que você que era valentana na escola. Uma menina nova da minha sala. E aí, ela acompanha o seu canal. Meu canal? É, mas ela não é uma fã, ela é uma hater. E aí, ela fica zoando nós pelos vídeos que ela acha muito... Ela acha que a gente não deveria ficar postando sobre a nossa vida, nosso blog. Aí, ela juntou uma gangue. Você tá ouvindo isso, né? Gangue, gente. Tá na escola? Isso daí que... Uma gangue pra me bater. Mas aí, eu não deixei assim, né? Depois eu dei dois socos, né? Ela me deu o meu deitores, né? É, claro. A Eloísa sendo a Eloísa, né? Claro. Você vai lidar, né? Não é? Mas bem feito, bem feito. Isso aí mesmo. Eu não apoio a violência, não. Mas se ela é hater e te bateu, tem que bater de volta. E aí, ela acha que o Gabriel é um doido. Fala que os seus vlogs são... Que coce é essa que você tá? Você tá com ansiedade ou ansiedade isso? É nervoso. É nervoso. Não sei, não. Isso daí é quando a gente pega na escola, sabe? Aí, o sangue meio que ferve no corpo, esquenta. E a expressão do sangue foi pra cabeça, né? É, acho que é. É. Mas você tá coçando muito, Eloísa. Enfim. Não, acho que não é isso. Não, acho que é pi... Piorho. Hã? Eu acho que é daquela menina normal. Por quê? Ela tem piolho? Aham, que pra coçar na cabeça todo dia. Tira as coisas de parte de cima. Calma. Calma, deixa eu tentar olhar. Vou arrumar o cabelo. Gente, eu sou feio. Eu não posso ser feio e careca. Cala a boca. Aí que a hater vai tirar sarro mesmo. Imagina, eu careca? Meu Deus, se eu não vou cá. Mas vem cá, o que ela ficou falando do meu canal, Elo? Não, não. Para de ficar mexendo no cabelo dela. Sai de perto. Eu tô vendo se eu vejo piolho. Mas aí você vai pegar piolho. Quer abrir aí? Aham. Quer tentar olhar você, Elo? Você é a babá dela. Você é a babá. Vem então, amor. Você tem mais experiência com criança que eu. Vai olhar. E se tem alguém pra pegar piolho, você é louco que a nós, né? Abre a água chão, não. Vai brincadeira. Vai puxar você. Eu não. Eu careca. Tem? Uhum. Muito? Não é pouquinho, não. Dá uma olhada. Não, eu não vou. Você tem cabelo curto, vai. Eu não posso chegar perto. Vai, você tem cabelo curto. Você sabe que eu tenho três graus de miopia. Vai. Vou levar longe. Nossa, olha aí, mano. Eu não tenho... Eu não posso ir. Eloísa, o que a gente faz agora com você? Com olho roxo e piolho na cabeça. O que a gente faz? Vamos pegar a nossa mãe, né? Piolenta e... A gente vai ser preso. Vamos achar que a gente tá com piolho na criança. Ah, para. E devolver a essa altura, a Eloísa já voltou até para a escola e segue morando aqui comigo. É. Acho que vai até o Natal assim, né, Elo? Para de mexer. A mãe dela trabalha demais, você sabe. É, verdade. Por isso que a Elo fica comigo. Ela sabe que eu cuido dela. Tirando a escolha, né? De namorado que tem. Para com isso. Não lembra, coitada, dessas coisas. O menino sumiu. Algo importa. Bom, Elo, a gente vai ter que dar um jeito nisso. Qual que é as opções, Gabriel? Olha, seguinte. Raspar? Não vai ter jeito, tá? Eu vou pegar a maquininha lá em cima. Fica certo, Gabriel. Não, tem remédio. Eu fiquei sabendo que tinha remédio. Não, não tem. Não existe. Tem sim, Gabriel. Existe. Eloísa. Eloísa, você acalma. Eu tinha bota de isso no cabelo da minha mãe. Ela pensava remédio. Eloísa, você acalma, tá? Sua mãe tinha piolho? Não, de vez em quando. Então você tem genética de piolho, porque exige isso. Sangue doce, né? Sangue doce, sangue ruim. Então você tem sangue doce para piolho. Ou sangue ruim. Não, meu irmão só pegou duas vezes. Meu irmão só pegou duas vezes. Olha, isso é verdade. Porque quando eu era pequeno, era eu e minha irmã. Minha irmã era toda piolinha. Toda vez ela vinha com piolho. Mas sabe o que ela fazia? Ela tirava os piolhos da cabeça dela e jogava na minha. E eu não pegava piolho. Será que essa hater fez isso com você? Ai, não sei. Oi, gente. Sério, agora o assunto é sério. Olha aí. Olha, só o assunto é sério, tá? Foi comprovado que remédio para piolho causa calvície. Então você tem que escolher. Você quer o remédio ou você quer que raspa a cabeça? Eu quero o remédio porque eu sei que não vale o cabelo. Você vai ficar calva? Ah, eu faço... E se eu ficar calvo, eu faço o produto no seu cabelo. É. Aí ele fica careca. Calvo? Ah, então foi isso, então, que o Cássico teve piolho. É, piolho. Mas ele é calvo, cara. Ele passou o remédio lá e ficou calvo. Entendi. Bom, fala em remédio para de enrolar e para de torturar a criança. Vai lá. Vai lá comprar o remédio que eu vou levar ela para lavar. Mas não, eu vou passar piolho para você. Sai daqui. Ah, não. Não, piolho não, gente. E agora, como é que cuida de piolho? É louca. Acho que é remédio, né? Remédio. Vai buscar o remédio. É louca, tá na frente. Tchau, tá. Vamos embora. Ai, gente, e agora? Eu tenho que matar esses piolhos delas, senão ela vai passar para todas as crianças da casa. Vamos, Aloysia. Bora para o banheiro, bora. Bora lavar esse cabelo. É, mocinha. Vamos ter que lavar. Não reclama da água, não. É para tirar os bichos da sua cabeça. Ah, mas não fui eu que peguei. Foi aquela menina que passou piolho para mim. Ela lave, né? Ah, não sei. Chegou? Gente, vocês vão pegar tudo piolho antes de ficar muito perto dela. Vamos lá, sai de casa. Eu não sei, eu vou ir em frente de vocês. Se você não parar de gravar. Não, não. O que eu quero aqui? Remédio vai te deixar calma. Deixa eu ver. Pio letal. Pio letal. O cara falou que é o mais brabo que tem. Ele está calma e está aos 14 anos. Elimina piolhos e lentes. Tá, abre. Passa isso aqui. Você vai passar isso nela. Eu? É, troca a cabeça. Vai batendo. Nossa senhora, coitada criança, tem um pente fino. Dá um pente fino. Vamos passar o pente fino no seu cabelo. Ai, não está calma. Gente, esses pentes finos parecem vagabundos. Na minha época, tinha uns pente filhos de metal. Aqueles que eram bons. Nossa, tem que pentear o cabelo dela. Para não enlinhar. Passa o produto, Gabriel. Porque só assim com o pente não vai arrancar. Tá bom. Passa o produto. Calma, passa devagar. Não vai jogar tudo também. Vai deixar a menina calma. Mas que já está falando, vai ficar? Se eu ficar caro, eu vou jogar isso em todos os cabelos. Tá bom, tá bom. Tá bom. Deixa eu passar. Então passa, né? Ai, gente. Que situação, viu? Meu Deus do céu. Piolho. Piolho. Dá para acreditar? Nem eu acredito que você conseguiu pegar piolho na escola, Heloísa. Nem eu acredito nisso. Piolho. Ó, Bruno. Como que tá? Eu passei bastante no potinho. Mas tem que esfregar, né? É, tem que esfregar agora. Tem que fazer espuma. Tem que ter medo de ficar perto. Ai, para. Você preconceitou. Preconceito agora ter piolho. Se eu não ficar calma, você vai estar me devendo 100 reais. 100 reais? Não tem um pago para analisar. Tá, agora vamos deixar a Gi. E vamos pegar o pente fino antes de pôr isso. É, e vamos passar, Helo. Vamos arrancar esses bichos da sua cabeça. Antes que você passe. Para Yasmin, para o Kaique e para todas as crianças que vêm aqui. Nunca mais a gente se lembra dos piolhos se todos eles pegarem. Nunca mais. Bom, Heloísa. A gente deixou a Gi. A gente enxagou. A Helo arrancou um monte de piolho de você. Calma que eu tô passando o pente fino. Agora não tá saindo aqui. Mas já tá montando. A Helo tirou um monte de piolho seu. E o produto fala que eles agem e ele morre, não é? Sim. Não é isso que fala na caixa? Que fica agindo? Mas eu acho que tem que passar mais um pouco. Mas eu acho que não pode. É veneno. Pode ficar passando muito. Pode? É veneno e fica calma. Bruna, vai ter jeito. Eu não tô calma, Gabriel. É, a gente não vai raspar o cabelo dela. Ela é menina. Se fosse o Caíca ainda, mas ela é menina. Eu vou pegar a maquininha. Eu vou pegar a maquininha. Que maquininha? Fica aqui. Agora, uma coisa que eu tô pensando aqui. A gente tem que dar sim um fim desses piolhos dela. Porque se ela tá com piolho... Há quantos dias tá coçando tua cabeça, Heloísa? Hoje só. Eu acho que não, hein? Você viu ela coçando há mais dias? Uhum. É hoje. Porque se ela se deu conta hoje, mas se ela tá coçando há mais tempo, será que ela já não passou pra Yasmin? Já que elas dormem juntas na beliche? Nossa. Pro Caíque, pra Ana. Vem aqui, Bruna. Deixa eu ver o negócio aqui. Ah, tá um negócio. É, vê se tem na minha cabeça. Tem na minha cabeça. Tem na minha cabeça? Olha, tem uns negocinho aqui. Hã? O quê? Não tem essa casca, isso daqui. O quê? Cadê? Me mostra. Me mostra. Deixa eu ver. Cadê? Cadê, Gabriel? Não deu pra pegar. Calma, Bruna. Não deu pra pegar. Ah, não. Meu piolho. Meu cabelo é curto. Um pedacinho preto. Cadê? Aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. As crianças vão passar piolho? Não sei. Pode ser caspa, né? Deixa eu ver sua cabeça. Ah, não. Senta na dor, Pa. Não, 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 cara. Senta na cama logo. Ah, eu não quero ficar careca. Baixa essa cabeça. Eu não quero. Eu já tô ficando calvo. Se eu tiver que usar shampoo, eu vou ficar mais calvo ainda. Vou ficar feio igual o Tass. Ah, não. Eu não quero. Se você ficar parecendo uma doninha. Eu fico parecendo... Hum... Hum... Sabe aquelas crianças que vai pro reformatório, que é careca? Eu não quero ficar assim. Ah, não vai ficar careca. Eu não gosto de careca. Eu nunca gostei de uma careca. Tem? Tem que ter piolho, Bruna? Tem caspa. Ah, não. Mas é só caspa, né? Então, tem umas feridas. Vocês estão vendo, gente? Umas feridas na cabeça dele. Não, mentira. Tem. Tem umas feridas vermelhas esquisitas. Juro por Deus. Tá no vídeo. Gente, eu não posso ficar careca. Bruna, você sabe qual que é o pior? Igual a Heloísa. A gente passou o produto. Mas você sabe que tem lêndia, que é o ovo do piolho. Manda a Helo tirar. Pra se lidar, tem que cantar uma bruma. Senão, elas brotam. Vamos pedir pra ela tirar. E a Yasmin, se anda juntinha com a Helô, com certeza tem piolho. Ai, meu Deus. A gente tem uma peste, uma infestação de piolho em casa agora. E agora? E agora? E agora, Helô? Eu achei ferida na cabeça do Gabriel. Ele falou, tem risco, tem coisa na minha. Vamos ter que olhar a sua também. Se tem alguma coisa, pelo amor de Deus. Solta. Vamos olhar. Você fica com as crianças o tempo inteiro, Heloísa? Sobrou até pra mim. Ai, Helô, acho que a gente tem que comprar mais desses produtos. Não é, Gabriel? Tem que passar em todo mundo. No Gabriel, em mim, em você e em todas as crianças. Em todas as crianças. Eu acho que a gente tem uma infestação de piolho em casa. Ai, misericórdia. Não é? Helô, você conhece algum outro produto que mate mais rápido o piolho? A maquininha. Que é a maquininha? A maquininha. Eu conheço. Olha, eu conheço. Minha avó fazia a técnica da cachaça. Que? É, cachaça. Eu acho que eu não lembro certinho. Mas era álcool. Álcool tipo de bebê. Mas pode funcionar. Quer tentar? Quero. Desesperada como eu tô, eu quero. Minha avó, eu sei que ela falava que colocava um guardanapo na cabeça e jogava baigão, sabe? Veneno de barata. Gente, vocês têm mais alguma dica caseira de como eliminar essa peste de piolhos que vai dar na minha casa? Se a Eloísa tá pesteada, a Yasmin também tá. Todas as crianças vão estar com piolho. Será que eu tô com piolho? Será que o Gabriel tá com piolho? Ai, eu não sei. Eu sei que agora eu tô sentindo uma coceira. Quero ver como que a gente vai fazer pra se livrar disso. Quero ver como que a gente vai fazer